A Lei da Liberdade Econômica, sancionada no ano passado, criou novas categorias de negócios no Brasil. Os empreendimentos de baixo risco, por exemplo, não precisam mais de alvará para dar início às atividades, o que deve diminuir a burocracia para quem quer empreender. Há quase dois anos, Robert resolveu empreender. Montou um restaurante e um buffet em Brasília, onde emprega seis pessoas. Para ele, quanto menos burocracia, mais chances de expandir os negócios. Facilita muito, em razão do tempo que você economiza, em razão do custo que você não tem aqui no Tito Federal, e você começa a produzir com mais facilidade, começa a gerar emprego com mais facilidade, num tempo recorde. O empreendimento do Robert está entre os 289 tipos de atividades econômicas que não precisam mais ir atrás de um alvará de funcionamento. A Lei da Liberdade Econômica, sancionada ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, dispensa esse documento e outras licenças para empreendimentos de baixo risco. Ele deixa de ter os pinturicalhos de custo de tempo, a desbordocratização fica para trás, e o aumento da confiança. Esse é um ponto forte no micro pequeno empresário, no empreendedor, dizendo que ele está livre para caminhar sem as peias do Estado. A classificação de risco considera aspectos como prevenção contra incêndio e segurança sanitária e ambiental. Mesmo com a dispensa de alvará para abrir as portas, os empresários continuam obrigados a seguir todas as normas de segurança previstas em lei. Essa fiscalização ocorre a posterior, depois de iniciadas as atividades.